Oi pequeninas, oi pequeninos, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. No vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo muito, muito, muito legal e muito animado. Bom, gente, eu vou me mudar. Sim, gente, esse vídeo é porque eu vou me mudar e vai ser muito divertido. E antes de começar o vídeo, deixe muito like, se inscreva aqui mais. Não se esqueça do meu nome. Ah, gente, tem uma coisa que eu fui bonita no TikTok, sim, gente. Então agora é a C, aí você aperta lá no minha conta-roupa, eu traço aqui junto. Aí você aperta em seguindo, que vai ter zero, mas você aperta no zero, aí vai estar lá, né? Aí vai estar eu, a C, tal, tal, tal. Eu vou dar uma foto assim com o olho verde, super bonita. E vamos lá, me sigam do coração que eu sigo todo de volta e do coração também, gente. Então chega de bola e bora ver o vídeo. Roda a vinheta, tchurú, tchurú. Bom, gente, eu vou mostrar as coisas, né? Tudo prontinho, porque a gente vai se mudar na dia 30, se não me engano. E vou mostrar o tu pela minha casa, gente. Vai ser super, super bem legal. Não tem praia, ria. Gente, tem várias coisas. Então bora lá, vou mostrar como se eu era viciado. Tô brincando, deixa o livro, tá aprendendo. Ó, gente, olha como é que tá meu quarto. Toda a bagunça. Não liguem, tá? Ó, aqui é a caixa, ó. Tem uma caixa bem grandona. Vou mostrar o que tem dentro. Bom, gente, aqui tem algumas coisas de panela. Eu não entendo bem, né, gente? Tem forma. Tem meus brinquedos. É umas coisas de coisa, sabe? Não sei o que explicar, sabe, gente? Outra caixa que tá do lado dessa aqui que eu mostrei agora. Agora eu vou mostrar essa. Nessa caixa aqui, gente, tem outras coisas. Mas é tipo, é coisa de aniversário. E olha o tanto. Caixinha cheia. Agora eu vou mostrar pra... Essa aqui eu mostrei. Agora eu vou mostrar aquela que tá do lado dessa aqui que eu mostrei agora. Ai, gente, eu acabei de ver. Não dá. Aqui dentro tem as roupas. Tá fechada, ó, com a fita atensiva. E olha o tamanho desse saco de roupa. Meu Deus, ó. Tem uma roupa ali. Essas roupas que estão nesse balde a gente vai ficar usando. Vamos ver agora o guarda-roupa, como é que tá. O guarda-roupa, gente, tem nada dentro, ó. Vazio, zio, 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 zio. Agora aqui, olha. Também só tem algumas coisas aqui. Algumas... Bem pouquinho, ó. Acho que não dá pra vocês verem. Só preguiça, né? Aqui as calças. Os calças. As calças do meu irmão que ainda tem. Porque tem algumas coisas íntimas. Agora vamos pro meu. Talvez é mais bonita. Ó, gente. Tô abrindo aqui. Não tem nada. Só algumas coisas igual do meu irmão. E aqui a gaveta. Claro, né? Tem coisa. Porque eu ainda vou ajeitar. E também, por enquanto, né, gente? Eu tenho que ficar muito alcando. Então eu não vou botar na caixa do sobra. Agora vamos para o quarto da minha mãe. E olha como é que tá o quarto da minha mãe. Vazio, gente. Aqui a sopa dela. Essa caixona. E o guarda-roupa tá desmontado lá na sala. E aqui vai ser um banheiro. Que ela vai botar pra alugar tudo e tal e tal. Acho que vai ser 300 reais. Aqui é a guarda-roupa da minha mãe que tava desmontado. Olha como é que tá aí. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiver gostado, deixe muito like. Se inscreva aqui embaixo. Um beijo da Nuka. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.